E aí vem o general Mourão, tem o general Mourão, e agora está preocupado com os direitos humanos. Ele que sempre defendeu torturador e ditadura. General Mourão, deixa de ser cara de pau, general Mourão. Você também deveria pagar por ter incentivado esse caos em que nós estamos agora. Caos que teve a participação direta ou indireta do Exército Brasileiro. O Mourão está muito ativo no Twitter. Aliás, os militares estão quietos, com exceção do Mourão, que é senador, foi eleito senador. Os militares estão quietos, tentando passar em columns. Eles que são os coordenadores ocultos de todo esse caos. Não pensem que a gente não percebeu. Nós percebemos. A sociedade brasileira percebeu que os militares têm participação. Não é que eles foram enganados, o bolsonarismo exagerou e eles foram pegos de surpresa. Não. Eles são os coordenadores do caos. O Exército da Desordem. Mas o Mourão está aí dizendo... Eu ia até colocar aqui na tela. Olha aí que irônico ver o Hamilton Mourão, que era da linha dura do Exército Brasileiro, esses militares que sempre falaram mal direitos humanos, dizendo isso aqui. A detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília mostra que o novo governo, coerente com suas raízes marxistas, leninistas, vai ser ignorante assim? Lá no Rio Grande do Sul, General Mourão. É, Rolinho, isso aí é tudo jogo de cena. Porque eles ficam falando que o perigo do comunismo, o perigo do comunismo, ou de um sistema autoritário, é deles. Tudo que eles falavam que o PT ia fazer, a venezualização do país, quem está fazendo são eles, quem está criando tumulto são eles. Agora, o Mourão é senador, ele certamente está de olho nesse eleitorado que garantiu uma vaga para ele no Senado. Então ele vai segurar esse discurso. As Forças Armadas estão caladas, Rodrigo, porque o projeto da extrema-direita é desgastar as democracias. O que eles estão fazendo é corroendo as democracias. Esse foi o papel do Bolsonaro. O papel do Bolsonaro era destruir as instituições e enfraquecer as democracias, para daí entrar com o Estado autoritário e impor uma ditadura. Então, assim, eles estão calados para ver o que vai acontecer. Não existe apoio internacional por um golpe no Brasil. O Trump não está na presidência nos Estados Unidos. Então, assim, eles estão naquela de ficar de resguardo. Mas é muito ruim você perceber que as Forças Armadas não estão tomando uma atitude clara de combate, de posicionamento contra a violência, contra o terrorismo, contra a proposta de golpe de Estado. Ou seja, eles permitiram que durante meses os acampamentos fossem montados na frente dos quartéis e protegeram essas pessoas, que não era só uma questão de liberdade de expressão. A questão é que eles estavam propondo um golpe militar, um golpe de Estado. Isso é crime. Ele está usando o fantasma do comunismo para tentar aglutinar os militares e tentar, talvez, organizar uma tomada do poder pela força. Ele pode tentar um golpe militar. Não sei se ele tem tropa para isso. Mas é muito grave a posição do Mourão, senador. Por quê? O que os terroristas fizeram, Léo? Vou repetir. A Praça dos Três Poderes é patrimônio da humanidade. Lá está instalada a República. A República foi estuprada pelos terroristas. Teve um terrorista... Eu sempre vou repetir isso, por mais que pareça feio, para que as pessoas sintam a gravidade. Um dos terroristas baixou as calças e cagou no Supremo Tribunal Federal. E o Mourão está dizendo que os terroristas não deveriam ter sido presos, que é arbitrário, etc e tal. Todas as pessoas dessa linha ideológica são favoráveis à tolerância zero quanto a qualquer tipo de crime. O Mourão é um desses que acredita, junto com o Bolsonaro e seus seguidores, que se uma criança quebrar a janela da sua casa, você deve ter uma arma em casa para se proteger dessa criança e matar a criança, porque você é um cidadão de bem. Agora, quando a gente tem as pessoas do lado deles, depredando os prédios públicos, destruindo material importante, documentos foram destruídos, material foi roubado. Então, ali não tinha só uma intenção de manifestação e terrorismo. Tinha uma intenção também de crime contra o patrimônio. Tinham ladrões ali no meio. Não são só terroristas, saqueadores. A gente tem uma situação dessa. E o político Mourão se manifesta no sentido de proteger os terroristas. A gente tem, sim, uma tentativa do Mourão, que é uma tentativa de uma pessoa que tem muito conhecimento militar, que está começando a desenvolver o certo conhecimento político, mas não tem conhecimento geopolítico nenhum. Agora, não dá mais. Porque o Brasil recebeu apoio internacional para o governo Lula e não tem mais possibilidade de aglutinar os generais numa investida de golpe no Brasil, que pode durar dois anos e resultar depois uma cadeia para todos eles. Depende do que fizerem, podem ser condenados no Tribunal Penal Internacional, porque não tem condições de você implementar um golpe de Estado sem crime contra a humanidade. O golpe de Estado vai ser às custas de muita desgraça. Então, não tem condições do Mourão conseguir realmente esse golpe que ele está pensando. O que ele está tentando fazer é ser, eventualmente, a figura que vai herdar o cajado de o cara que vai lutar contra o comunismo. Ele está tentando usar esse argumento para tomar do Moro o protagonismo dessa direitinha anti-Lula e trazer para ele o carisma do Bolsonaro que, politicamente, deixou existir. Ele não tem, né? Ele não tem. Ele não tem. Ele não tem pergunta